O inimigo chegou... Oh e aí... puxa, não puxa? Ele tá falando aqui... Fih, tô 3 dias entrando em squad quebrado Quero ganhar uma hoje E aí, puxa menu, o que eu faço? Não sei também, Fih Vamos indo aqui... Não respondeu, Fih... E o Rafinha respondeu também. Muito bem, soldado. Marca um ponto pra sua equipe. Mano, faz mal ponto também que eu não jogo uma... Para valer. Agora é a hora, então, meu Leandro. Pô, tá aí eu e a gente aqui pegamos... Segundo lugar, vai, final de semana. Mano, que merda. Quase ganhamos o Léo. Mas por pouquíssimo. Por pouquíssimo. Vamos... Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos... Vamos. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Hyv savings 입니다. Quebrou de accountability. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Você cai no solo aqui, né? Sim. Onde está esse rei nojento? Bombeiro lá de Dan. É bait isso daí, viu? Ah, certeza. Saúde, Lucião. Obrigado. Eu vou nessas casinhas aqui de baixo, perto do carro ali. Bora, Fav, eu vou com você, que eu já passei nas outras. Saindo! Desceu no helicóptero, Lau. Desceu no helicóptero? Quer que a gente volte? Não, não, não. Só desceu no helicóptero, só. Quer dizer, não tem helicóptero ali. Não sei o que ele for fazer ali. É ele que fez o helicóptero, irmão. Então, mas o helicóptero já está lá em cima. O cara pulou para baixo do dano. Não sei o que ele for fazer lá. Desceu, desceu agora. Desceu e o... Mais um? E o resíduo desceu também, é. É, foi buscar ele. Eles vão vir para cá, se liga. Porque aqui tem compra. Ah, então pega a posição aí, fica escondidinha. Pra eles não abortar, mas pra eles não acompanhar. Será que eles já viram? Já, já. Puta, eu tô com mira até a missa, véi. Quebra a missa aí. E essa porra de vidro não dá. Ah, acho que tem um... Ninguém tem uma pila não, né? Não. Mano, os caras estão luteando ainda, véi. Os caras estão sem dinheiro, véi. E nós também, véi. A gente precisava lutear, véi, mano. Quer ir sentir delega? Vamos, Rob. Oi? É, falei para cima desse... Os caras encontraram uma família lá. Vambora. Saiu para fora. Saúde, Thiago. Saiu para fora. Meu Deus do céu. Já se movendo. Ai, tô tomando. No cu? Não, no copo. Ó, tem seis coletes aqui em cima. Valeu. Eu tô... Cavalo, né? Quatro... Quatro... Aqui tem goleco pra caralho aqui dentro também da delega, valeu. Três, quatro, cinco, seis... Agora já deu. Vai, Bico. Vai que eu vou botar no teu rabo agora. Vai, Bico. Vendedor marcado. Vamo lá na compra. Ui. Vem ver o caixa ali, ó. Movendo posição. O dinheiro tá na compra. Vendo. Vendo posição. Valeu Olha o trem Peu e peu e peu e Três horas da fiel, tava com um O que é que eu não vi nenhum movimento desses caras ali no dungeon já Acho que eles fizeram com a black aí Então mano Mano, eu vou jogar de carzinho e fac, tá? Tá bom Dá uma mudada um pouco do saco gelado Olha o helicóptero, tão vindo? Cadê? Olha lá, subiu agora Inimigo! É, foram embora Tá onde? Em cima de dungeon? Não, não, foram embora pra lá Pra direção azul Mano, vamo fazer a rotação Tá voltando Tá voltando Quer fazer a rotação lá pro porto invertido? Vamo, vamo Deixa eu só, vamo ver o que esses caras tão fazendo Tem compra lá, né? Tô achando que esses caras vão fazer Não, não, os caras vão fazer a caixa aqui embaixo O helicóptero tá abaixo Marca o helicóptero aí, velho Não, não, o helicóptero tá embaixo já Tá atrás do aparelho grande do Dan Tá, entendi Mas não tem compra lá Tem compra aqui, olha o caminhão Eita porra Eita porra, o caminhão vindo Deixa ele, deixa ele Ai ai Tirei colete Boa Hum, que otare Mano, se for amigo desses caras Eles vão vindo aqui, ó Saindo Bom Ou subir Fica ligeiro Aqui Não Tá É o Vini, é o Vini É o Vini, é Entenderam nada, mas o helicóptero tava aqui embaixo Eles devem ter subido o Zip, provavelmente, viu, fi? É Pode ser, viu, bicho Essa diamante é muito louca, né, velho Nada no Heart Subi Ah, então, mas o helicóptero tava ali Tipo no gelo Fico, como que você subiu aqui? Tem que aqui, ó, aqui, ó Do lado Ó Mano, os caras fizeram o caixa aqui, ó Se liga Fizeram A gente que não usa fumaça Nada no Heart Subi Ah, vai trovar no cu Tem um corpo aqui no chão Então Fala no Heart, viu, Luazen Rola, rapido Subita, meu filho Caixa de armamento aliada a caminho Ah, mano Só porque eu subi, tio Mas é em cima Não, é embaixo Duas, hein Duas, duas, duas Um, 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 um Mano, olha onde caiu essa caixa, irmão Tô mirando aqui em cima nada É, então Mas olha onde caiu, velho É, eles pediram outra ali embaixo, ó Será que eles não gostaram por lá? Eles pediram ali, então a caixa é deles É É O que a gente pode fazer É avançar aqui pra esquerda, ó Vocês podem até pelo Moe, se vocês quiserem Pulei na caixa Pulei na caixa Pé de ti Pé de ti Ai, caralho, morri Ah, consegui escapar Caralho, Biopo Segunda vida, hein Meu Deus, mano Tá ligado, eu deslizei Tá ligado Eu nunca consegui escapar, não Quando eu começo a deslizar, já era Eu cheguei a deslizar Tô indo na caixa, força Vai lá, vai lá Que eu vou marcar daqui de cima aí Os troca O cara deve tá Sei lá onde Os caras de rocha não tão descendo aqui não É, então Opa, opa Opa Vi movimentação ali, ali, ali sim Olha o helicóptero, tá vindo É um azul Olha o helicóptero Helicóptero, inimigo Vem aqui Algo encontrado Eles vão pegar nós Quer rotacionar, quer subir logo Compraram o bico É capaz de ele comprar o bico e vir na caixa Se liga, ó Pega a cover aí Comprou dois bico Tô jogando de sniper, hein, família Boa, Léo É, eu também O círculo tá se fechando Olha lá Os caras caíram com ele Os caras vão sair de helicóptero Ó, provavelmente Os caras que vão cair aqui de BQ deles vão na caixa Ali É, não, não Os dois desceram com ele no helicóptero já Eu vi passando Ah, então beleza Olha lá, ó Tá saindo agora, ó Agora vamos ver se ele vai... Eu acho que não é a caixa deles, velho Olha lá, ó É um só, é um só Tá no helipa Helicóptero inimigo Então vamos esperar ele... Ah, tá ali em cima o carrinho, ó Ó Marcando o veículo hostil Eles vão ficar... Mano, eles tão preocupados com a nossa volta aqui, velho Vou pegar a caixa aqui Se quiser já adiantando o delega ali Dá pra ir também Eu vou... Vou largar... Vou largar a imagem Vou pegar a minha grau de volta Eu deixei uma grau aí no chão, ó Léo Só que tá sem mira Ela é totalmente carregada Não, aqui é daqui de partida Ó, ó Olha o helicóptero Ele desceu, ó Ele desceu Ele vai pular lá de cima Desceu de novo, velho Que babaca desceu de novo Ah, esses babaca do caralho Vamos, vamos, vamos Vamos subir essa porra É, ele tá aqui Pra cá, ó Vamos subir, vamos subir Ah, mano Preciso de babaca, velho Sem bala nenhuma Deve ter pegado totalmente Bala do que? De AR? De AR Vamos ver se a gente acha aqui, Biofinha Tem a delega aí É, então Pegar munição dos Koxa É isso Dos Verming Igual falou Lama do Digão Mano Como assim? A gente não tem Tudo aberto aqui Tudo aberto aqui Tudo aberto Tudo Então Cara ali, ó Ponto Laranja Pega a gate neles, é isso? É Tá, tô subindo o morro Quer pegar essa casa aqui? Ó, tá que aéreo batendo em cima da delega, ó Tá vendo? Tem Tem Vamos pegar a delega, pô É, vamo Só cuidado com os caras do monumento lá, que tão tomando Mano, eles já podem tá aqui em cima, viu? Tá ligeiro Boa 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 Fechei a porta Nossa Não sei mais onde que eles estão Eu tenho um troco aqui, se apertar Boa Fih Moro Fih Não tô vendo nada pela janela Mano, não tô vendo nada em direção laranja, né? Não movimento É Tinha cara aí Tem um caixa fechado aqui, hein? É, né? Colete Brindagem aqui Ó, esse carrinho não é daqui, ó É Mano, tá muito estranho, né? Aonde? Marca Tá Seu colete atrás da árvore Derrubado Obrigado, Z Finalizei pra alguém Opa, opa Tá de cima Tem de cima Lá em cima Lá em cima na azul Vou tirar o pinguei Não vejo ninguém O sol tá me atrapalhando, velho É, meu também Aqui já Inimigo Tá Nossa, que esse cara veio fazer embaixo, hein, Léo? Tô dando a volta à direita É pra dele, tá? Pegar a caixa, Léo Pegar a caixa Ah, caixa tá ali Beleza, segura aí Caralho, não é possível, velho Fica retinho A gente vai ter que sair à direita aqui, hein, esses caras vão grifar nois Do rai Derrubei um Boa Tô saindo com o biofa à direita Bora Vídeo roubou, sai, é Não vejo mais ninguém É bom adiantar a diagonal com o biofa aqui, ó Boa, onde tá, boa, onde tá Boa, onde tá Tá aqui em cima Aqui, tá aqui em cima, o bico, ó Isso, pulou Tô marcado Agora que não vai ficar ruim é nóis, hein, se a gente aproxima muito à direita Vivo, eu vou com você pela esquerda, Vivo É, boa, boa Tô indo pela direita Tô com o Fábio Tem stun, Léo? Se eu precisar? Tenho, tenho Tá Sozinho esse bico? Tô ali aí, pá Não, não acho eles O círculo tá se fechando Tá achou? Não Não Tá aí, ó, ele snipe panando na nossa frente Aqui, 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 aqui Aqui, família, snipe, snipe Só que ele também tá tomando, né Não atira Mano, ele ficou bravo, hein, velho Só que, nem esquece que ele tava tomando, não tava? Ou foi a gente que atirou tudo? Era do BB Era do BB? Era meu Não era? Não, não, tô perguntando Achei que ele já tava tomando antes Era, era do BB Ó, você tá sem colete aqui, vou pegar o bolsão Ó, tá bala Vamo adiantar safe, vamo adiantar safe Vamo Ó o Luquinhas doideira mandando convite aí Eu já avisei Pra ele chamar o Guguinha O Leman entrou? O Leman tava querendo entrar, mas não tinha gente, eu acho Ah, eu pensei que era o Rafinha Não, o Rafinha também, então Ô Luquinhas Chama o Guguinha aí Que ele tava Chegou agora da janta aí Que ele queria jogar Então, o Rafinha mandou mensagem Mas também não apareceu mais Não sei se ele desistiu Foi pro outro jogo Foi a... Pra jogar no outro jogo Ó, vamo adianti inimigo assim Vamo adiantar Vamo adiantar, hein Vamo adiantar não Tô Tô com o lado do BB Alguém tem Heartbeat aí? Eu tenho Eu Tem nada Marcando aqui no meu Vai aproximando que eu vou distraindo ele Boa Léo, é isso aí Tem mais atrás na casa Na casa de trás Léo, não, não, em cima, na janela Na casa de trás Já vi o passinho Ele deve ter bondado Que ele viu que o amigo dele morreu Não, não Eu acho que ele não ia fazer isso não E aí, filho Não, a gente tá em quatro aqui Eu junto com vocês na próxima A gente faz três e três Tem quarenta cara ainda Mas joga um adulto aí, depois a gente junta Tá bom Tá bom? Passa o heartbeat aí Valeu Tô pra sério Opa, opa, de longe, longe, longe Lá da compra, lá da compra também Dá pra movimentar direito aqui e subir aqui Tá, já vi Marquei Ali, atrás também, outro atrás Tirei colete Derrubei um Tem um derrubado lá Tem um no roxo aqui, eu tô tentando finalizar, mas ele vai... Ressou Um ressou, um ressou Mano, tamo aí De lá, de lá De lá, de laranja Ah, vai tomar no cu, tio Não, tem outro sniper então Você tá atirando, mano, esse caralho Trezentos negros, tô e o tomo Não, tá aí, tá sniper, tá sniper Tá sniper, é, TV Station Sniper Hum, tá longe, tá, tô vendo já E aqui perto, já era? Não, tá ali Nossa, não tem um monte lá, de sniper Tô meio da TV, tô meio da TV, tô meio da TV Ó, tá lá no ponto que eu marquei, hein Ali, ó Você caiu? Não, eu caí, mas eu já voltei Já era meu loot, né? Pô, Biofa, tem uma faca aqui, mano Vai dar tempo de se pegar Cuidado com a TV Station Nossa, o cara tá de sniper lá, mano Mano, consegue cair pra cá, ó Do morro? Eu vou cair de novo A gente pega o cover da TV Boa, boa, família Ó, tem cara vindo aqui O gás me comeu Pra pegar a arma Não dá tempo, Biofa, de... Não, não, não Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho máscara Mas ele vai morrer no gás, o, o... Vai, 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 corre, corre, corre Ah, corre, já Ô, Léo, tem um cara aqui, está de sniper ainda? Oi, não, irmão Tá, tem um cara ali, ó Vamos, vamos adiantar aqui, ó Movendo posição Ou, pelo menos, atrás dessa casa aqui, ó Fui burro agora, também Não, mas aquela arma, aquela arma que você conseguisse pegar lá, ela tava boa, Bibi Ah, então É, é que aí é muito aberto Eu não ia conseguir encontrar a arma aí Eu falei, ó, vou ficar morgando ali, só... Vou arriscar Léozinho, esse cara sumiu, né Ele tava tomando tiro, ó Mano, quatro caixas com a nossa Velho, os cara vai descer do morro aqui, não vai? Os cara vai vir da TV Station pra cá Mano, é... Mano, vocês vão tomar gate Eu sou, se vocês não atiravam Não sei, vocês fazem o que vocês quiserem Não sei Tá sozinho, Léo, vambora Vamos atrás dele, fazer a mesma linha, ó Porque senão aí, vocês iam se espotar, tá ligado? Mano, vocês tem um puta caminho aberto pra andar Vem arrasando Aí, ó, já tá Time, time, time 3 Eu acho, tá Aproveita, aproveita, aproveita Boa de ti, caralho Boa, Thiago Você é um monstro Ó, o cara comprou o bico aqui na frente e caiu já Passa a plate, Léo Boa Eu tenho dinheiro pra comprar também, hein Vamos chegar direito aqui, Léo Place negativo aqui, ó Vem cá Você evitou os atreadores inimigos Bom trabalho Aí O cara comprou, irmão É, então Mas vamos ver se ele se movimentou Não sei se... Tá lá dentro 44 metros Tem um cara aqui dentro, Léo 36, tá pra cá Esse não acabou, esse não acabou Tá 36 Tá bem no pingo Tem um cara dentro do galpão Eu jantava ele 3 contra 2, né 21, tá aqui dentro Tem dois, tem dois Boa Foi, 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 foi Foi, foi, foi Cadê eu me vi? Mano, tem um mapa de loot aqui Nossa Valeu Vou cair aí Vem, tá aqui dentro Dá, dá, dá Eu vou marcar Tem cara aqui, ó Aqui, mais ou menos Demorou Só que eu vou precisar de bala, tá, Clã? Tá Ah, eu pego aqui, destrocho 45 metros pra cá, hein Eu acho que ele tá atrás desse bagulho, Léo Só tem um Vai pra esquerda Ó lá Ô, alguém tem um coletinho aí? Mano, esse cara tá em cima da torre Eu acho Ó Valeu Aí Aí, Futo, Clã, voltamos pro jogo Tá aí, Fima, tá aí, Fima, pulou Viu, pô? Boa Viu, pega o coletinho aqui Ó, leva o coletinho, família Dá pra vocês comprar o coletinho Eu tô full, tô full Família, tem 14 cara Agora a gente tem que ver pra onde a gente vai Mano, precisamos pegar as balas de soltada pelo menos Tem aqui, Léo Pega um pouco Léo, isso aqui é bala do que, Léo? É, essa daí De R1 Time, time, cuidado agora, ó Tem cara Deve ter cara lá, ó Certeza Eu acho que aqui é safe, ó Oh, cara, esqueci do gás, porra Pega as pedras, vai pegando as pedras Léo, aí é bom lugar, aqui é bom pra você ficar, hein, Léo Ó, tem cara vindo do rio Cara ali, ó Marcado Time, time, a gente tá na safe Tem cara do meu lado direito, de família Tô marcando Eu vi, eu vi Tô marcando Tá aqui, ó E tem cara perto do carro ali, onde eu marquei Tô marcando aqui, ó Tá vendo esse aqui, Léo? Tá sozinho, ó Qual? Não, vou ver Mira, Léo, mira, Léo, mira, Léo Derrubei um Boa Boa Boa, agora a nossa esquerda Tem um no azul, tem um no azul Tem um no azul Tá, tem um no azul ainda Ó lá Foi Boa Estabiliza Mano, os caras vão ter que ir Ó, esse carro vai vir A gente tá muito junto aqui, família A gente tá muito junto Não sai agora, não sai agora Ali no fundo, família Ali no fundo Rasgou? Vamos? Correu, correu Aí Derrubei Chupa É nóis contra os caras É nóis contra dois Mano, pra que aqui A gente tem que Não, não, a gente tá na seita Ó, o carro pegou de novo O carro pegou de novo Derrubei um Boa, caralho Cadê esse pico do caralho? Boa, Léo Passando colete Estão derrubados Derrubado um aqui, velho Cadê esse trouxa? Só ele, só Dá um conta kill Tá aqui, achei Ponto verde Ponto verde Tá louco Tá, é chupa Chupa É, caralho Boa Centésima Isso, na moral Centésima Vocês são monstros Vocês são monstros Você, seu acal Sim, isso São monstros Vocês são monstros Aonde o Willen falou pra eu posicionar Eu peguei três caras ali atrás do meio Mano, vocês são monstros Vocês são monstros Ulisses Foi evitido esse jogo Ai, tem que travar Ihihihi Bota pra destruir Vocês são monstros Sagrados Olha isso Minha centésima vitória É o ninja, não diga Vai lá Olha o monstro Ó Olha o louco Ó, olha o louco Ei, bebê Você é louco Pra morte Nossa, o buguinho vai ficar triste, hein Mano, deixa eu passar no brilho Vai ter também Vai ter também Mano, peraí, peraí Deixa eu só salvar o jogo aqui Vamos ver quantas mortes cada um deu Mano, nós jogamos muito Acho que deu Eu levei três Nós jogamos demais, fi Aí, ó Caralho, Willen Olha o que o Willen fez Aí, ó Boa Deixa que coisa Eu já ganhei várias com vocês É o maior prazer Mas foi a primeira que eu ganhei com o Thiago Foi aniversário, caralho É o primeiro que eu ganhei com a gente Foi aniversário, caralho É o meu aniversário Vocês são monstros Que presente É o que puxa? Nossa, mano Não sei Puta, agora eu esquentei o dedo É... 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 É...